Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Nós chegamos no nosso décimo primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio de 2023 e é uma alegria poder estar aqui novamente conversando sobre as coisas do Senhor. A intenção é sempre fazer teologia de forma simples, clara e intencional para abençoar pessoas, levá-las a servir a Cristo com alegria, com excelência, com intencionalidade, sempre para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a vida da igreja, que é a pregação. A pregação é essencial para a vida e saúde espiritual do povo de Deus. Pela pregação e exposição fiel das Escrituras, somos ensinados, exortados, confrontados, confortados e direcionados através das verdades bíblicas proclamadas. Quando subimos ao púlpito para pregar e expor as Escrituras, estamos comunicando as verdades de Deus. Portanto, sabemos o quão importante é que essa pregação seja feita com profundidade, coerência e relevância. Quando pregamos, falamos em nome de Deus, proclamamos as suas verdades imutáveis, a fim de que aqueles que nos ouvem compreendam de maneira sistemática certas verdades e princípios bíblicos, podendo aplicar em sua vida, sendo transformados para serem fiéis discípulos de Jesus no mundo. Por isso, no episódio de hoje, para a gente tratar desse tema, vamos falar sobre a jornada da pregação. Esse tema é proposital devido ao convidado que está conosco hoje e falaremos sobre a importância e os desafios de pregar a palavra de forma bíblica, concisa, prática e com objetividade. Para tratarmos, então, desse assunto, está comigo aqui o reverendo Adrian Bauzels, ele é pastor presbiteriano, professor de homilética, por muitos anos lecionou aqui no Seminário Presbiteriano do Sul de Campinas e também no Seminário Teológico Servos de Cristo. Hoje ele é pastor na New Reformed Church no Canadá e será uma conversa também para dividir histórias, experiências e desafios da pregação nos dias atuais. Pastor Adrian, seja bem-vindo a este podcast. Quero dizer que é uma alegria ter você aqui conosco e poder bater esse papo com você. Muito obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer estar aqui, podendo colaborar com o podcast e conversar com aqueles que assistem, seus seguidores, abençoar a igreja através desse bate-papo sobre pregação, que realmente é muito importante, porque a pregação está no centro da atividade da igreja. Então vamos gastar um tempo agora aqui, né? Dedicar um tempo para falar sobre isso. Isso. Você... A primeira coisa que eu gosto de começar falando com as pessoas é a respeito do chamado. Então sempre a primeira pergunta é sobre como é que você descobriu o seu chamado pastoral e, depois de ordenado, como você descobriu esta paixão pela área da pregação? É, para mim, assim, é difícil pontuar, né? Assim, ó, no dia tal, numa data, aí eu ia descobrir o meu chamado, porque foi um processo na minha vida. Eu nasci praticamente dentro de um área evangélico, cresci frequentando a igreja, mas nesse processo, né, ao longo do meu crescimento e desenvolvimento espiritual, tal, houveram alguns pontos marcantes. Eu lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui surpreendido pela minha avó, que foi na família, a primeira a se converter. E ela estava perto dela, me chamou num canto, falou assim, quero te falar uma coisa, Deus pôs no meu coração algo para te dizer, você vai ser um pastor. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tomo um susto, claro, mas aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo, né? E, assim, eu convivi com essa ideia na minha cabeça por muito tempo. Aí, ao longo da minha adolescência, juventude, eu tive boas influências de seminaristas que trabalharam na igreja, pastores que haviam estudado no seminário de Campinas, onde eu estudei depois. E eles foram, de uma certa maneira, influenciando a minha vida, né, através da pregação, da palavra, do testemunho. E eu lembro, quando eu estava acabando o ensino médio, eu senti um desejo de ir para o seminário e seguir essa vocação, mas eu tive uma conversa séria com meu pai, meu pai me fez algumas orientações e falou, Por que você não faz uma faculdade primeiro? Estuda, para ter certeza que é isso mesmo? E foi o que eu fiz. Eu segui o conselho do meu pai, mas aquele chamado ficou guardado no meu coração. E, depois, acabando a faculdade, no final, quase no final da faculdade, eu participei de uma viagem missionária que a minha igreja fazia com jovens, adultos, em julho, no período de férias. E eu fui para uma cidade para evangelizar, evangelizei porta em porta, dirigi estudo bíblico, era um jovem, ainda há 22 anos. E eu lembro que, numa casa bem simples, com pessoas simples, eu era responsável de dirigir um estudo bíblico. E ali eu sentia uma alegria muito grande no meu coração e uma confirmação que era aquilo que eu queria para a minha vida, né? A partir de então, eu conversei com o meu pastor e aí segui os trâmites legais da igreja, foram longos anos, porque na igreja pristerana existe um processo de ser aspirante, depois você vai para o seminário, você se informa, aí você vai ser licenciado, até ser ordenado. Então, eu fui ordenado depois de seis, quase sete anos dessa confirmação do chamado. Aí você perguntou sobre a pregação, né? É como o que o senhor viu na minha vida? Isso. Então, eu tive um professor no Seminário de Campinas que foi muito marcante na minha vida, Reverendo Joás Dias de Araújo. Ele era um professor de homilética e, assim, ele era uma pessoa apaixonada pela pregação, ensinava muito bem, e eu, assim, fui fortemente influenciado por ele, por outros pregadores também. Sempre, acho que eu tenho uma vocação para a área de ensino, sou filho de professora, sempre gostei de ensinar, então, eu fui me descobrindo nessa área. Gostava sempre da pregação, me esmerava muito nas minhas pregações e, de repente, eu recebi um convite de um seminário em São Paulo, um seminário bíblico de São Paulo. Eu estava procurando professores de pregação, de homilética, alguém me indicou, não porque eu me conhecia ensinando, mas porque eu vi as minhas pregações e eu fui conversar com o diretor da escola, apresentei meu currículo, ele estava me precisando e eu comecei a dar aula. E ali eu senti realmente que, olha, é isso que eu quero, eu gosto da minha área, mas depois de alguns anos lecionando, eu entendi que, para ser um professor bom, um bom professor, eu precisava me dedicar aos estudos nessa área. Então, aí eu tinha uma decisão, ou eu vou voltar a ser só pastor, como eu era, eu era pastor, eu vou dar aula uma vez por semana, ou eu vou me dedicar para me aprofundar, ou eu paro de dar aula ou eu me dedico. E aí as portas se abriram para eu poder estudar, fazer o mestrado, e a coisa foi caminhando dessa maneira. Legal. Você chegou, você está fazendo doutorado aí, ou já fez? Eu fiz um mestrado primeiro nos Estados Unidos, no Kelvin Teológico Center, voltei para o Brasil em 2005, em 2006 comecei a plantar uma igreja, mas eu tinha voltado, acabado o mestrado, já com a ideia de fazer o doutorado, que eu conheci o Paul Scott Wilson, que era professor na Universidade de Toronto, e a minha ideia era voltar para o Brasil, passar uns dois anos no Brasil, e em seguida, seguir para o doutorado. Mas eu me envolvi num projeto de plantação de igreja, isso tomou dez anos na minha vida, entre plantar igreja, pastorear igreja, até que, então, depois de um tempo, o Paul Wilson, eu mantive sempre contato com ele, e ele falou para mim, olha, se você quiser estudar comigo, você tem que vir logo, porque daqui a uns anos eu me aposento. Então, eu, depois de dez anos pastoreando a igreja, por ter tido plantado a igreja, eu entendi que era o momento de uma transição pastoral e vim para cá. Comecei a fazer um doutorado, fiz quase praticamente todo ele, mas ainda falta a conclusão da tese. Mas daqui que eu fiz, nesse período, como eu tinha crédito, eu acabei concluindo um outro mestrado. Então, eu tenho o segundo mestrado em estudos teológicos, e agora eu preciso retomar a conclusão para escrever a tese e concluir o doutorado. Então, eu não concluí ainda o doutorado, estou no processo, mas eu estou de licença da escola nesse momento. Entendi. Legal. Para a gente começar... E daí eu me envolvi no pastorado aqui. Entendi. E a gente também precisa trabalhar para sustentar a família, não dá para ficar estudando o tempo todo. Então, o doutorado ainda é um projeto em andamento para a conclusão. E falta só escrever a tese, mas eu tenho que me rematricular na escola. Então, isso é custoso. Você plantou em São Paulo a comunidade da Vila, que hoje é do pastor Marcos Botelho. Eu fiz uma transição com o pastor Marcos Botelho, que está fazendo um ótimo trabalho lá, deu sequência ao trabalho. E, assim, é uma... Eu só tive até agora na minha vida três igrejas, né? A igreja que eu nasci, da qual eu me tornei pastor, e depois a igreja que eu plantei aí no Brasil. E agora aqui no Canadá, a igreja que eu estou pastoreando agora, com o pastor associado, é uma igreja pequena. Esse é o meu terceiro ministério na minha vida, desde que eu fui para o seminário, em 91. Legal. Para a gente começar um pouquinho a falar sobre pregação, acho que é interessante as pessoas entenderem exatamente o que é pregação. Então, o que é uma pregação bíblica, expositiva e missional? É, essa definição eu coloquei, inclusive, no meu livro, né? Uma pregação... O livro se trata a respeito de como preparar sermões bíblicos, expositivos e missionais. Mas vamos tentar fazer uma distinção simples a respeito do que é bíblico, expositivo e missional, né? Nós pregamos a palavra de Deus, revelada nas Escrituras. Por isso, a nossa pregação, ela é uma pregação bíblica. A fonte da nossa pregação é a Bíblia. Mas ela também deve ser missional e expositiva. No meu entendimento, a pregação expositiva, ela não está relacionada com o tamanho de texto ou com a estrutura homilética de um sermão, mas ela está relacionada com toda a jornada da pregação. Ou seja, se nesse processo de preparação do sermão, que eu chamo de jornada da pregação, se o pregador, guiado pelo Espírito Santo, e através de um estudo sério do contexto histórico, cultural, literário do texto ou dos textos selecionados, se ele explica esse texto em seu próprio contexto e ele aplica esse texto, esse texto selecionado, ao contexto dos ouvintes. A partir de um trabalho hemenêutico, consistente, ele vai estudar o texto original, o texto, a passagem no seu contexto, e ele vai fazer uma ponte hermenêutica para entender quais são as aplicações relevantes para o contexto. Então, quando você seleciona um texto, você interpreta esse texto, e a partir desse texto você extrai as verdades bíblicas e teológicas e aplica na vida dos ouvintes, isso é um sermão expositivo. Algumas pessoas confundem o sermão expositivo com estrutura homilética. É claro, existem algumas estruturas homiléticas que favorecem o sermão expositivo, mas o sermão expositivo está muito mais relacionado com o processo e o conteúdo da mensagem. Uma mensagem que leva as pessoas a responderem a Deus. Então, o que determina se uma pregação é bíblica expositiva, e também é missional. E missional. Por que missional? Porque eu entendo o seguinte, que Deus é um Deus em missão no mundo. E Deus se revelou através das Escrituras. A igreja é a comunidade da missão. Tudo o que a igreja faz é missional. Tudo o que a igreja faz está relacionado com a missão de Deus no mundo. E a pregação, então, nesse sentido, ela precisa ser missional, ela precisa fazer parte dessa missão. Ela precisa estar a serviço da missão. Então, todas as vezes que nós pregamos, e qual que é a missão de Deus? Salvar o mundo. Salvar as pessoas. Trazer as pessoas ao arrependimento, a reconhecê-los como Senhor, Jesus como Senhor e Salvador. Então, uma pregação é bíblica quando ela é baseada nas Escrituras, ela é expositiva quando ela respeita o processo de interpretação, e de exposição e aplicação. E ela é missional quando ela aponta para a cruz, para Cristo. Porque a palavra de Deus é muito clara, dizendo que a prova é Deus, através da loucura da pregação, a salvar aqueles que creem. Então, na minha concepção, toda vez que eu estou pregando, eu estou procurando aproximar as pessoas do Deus salvador, do Deus que está em missão. Então, a minha é uma questão, isso tudo tem a ver com a sua teologia de pregação. Na minha teologia de pregação, um sermão tem que apontar para Cristo, e para a cruz, e para o Evangelho. Agora, é claro, sem forçar a barra, sem fazer uma engenharia hermenêutica para poder chegar em Cristo, existem caminhos naturais que você pode fazer com que o seu sermão, desculpa, apontem para Jesus Cristo. Então, eu até ia fazer essa pergunta lá no final, mas aproveitando o gancho, isso significa também que toda pregação, ela deve ser cristocêntrica? Você deve apontar para Cristo? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, e eu vou te explicar por quê. Nós pregamos a revelação de Deus, não é isso? A palavra de Deus, as escrituras, a revelação de Deus. Qual que é a expressão máxima da revelação de Deus? Qual que é a imagem de Deus invisível? É Cristo. Isso. Cristo é o ápice, o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou. Ele é a... E toda a escritura, existe um princípio muito importante da hermenêutica, que é a escritura interpreta a própria escritura. Na verdade, você não pode pegar um texto e interpretá-lo isoladamente, fora do contexto bíblico. Então, se a escritura interpreta a própria escritura, qual que é a revelação máxima? Qual que é o ápice? Qual que é o clímax dessa revelação? A encarnação, morte, ressurreição de Cristo e a consumação. Então, eu preciso interpretar os textos à luz dessa revelação. E interpretando o texto à luz dessa revelação, eu aponto para Cristo. Então, se você tira Cristo da sua... da sua sermão, o que que faz com que o seu sermão... O que que torna o seu sermão, a sua pregação, a pregação cristã? O que torna a sua pregação, uma pregação cristã, é que ela aponta para Cristo. Eu não estou dizendo aqui, em todo sermão, você fazer um apelo para a salvação, não é isso? Mas, em todo sermão, você considerar como que aquele texto, aquelas verdades bíblicas e teológicas que você interpretou e agora está aplicando, como que elas se relacionam com Cristo, com o Evangelho e com a cruz. Legal. E dentro dessa... toda essa definição que você trouxe, isso significa que todo sermão, ele deve ser expositivo? E qual a importância de quando o pregador for expor as escrituras, ele ter um método homilético, seja ele expositivo, temático, textual? Vamos esclarecer isso. A pergunta é essa. Todo sermão precisa ser expositivo? Eu diria assim, não necessariamente, mas preferencialmente. Podemos preparar sermões temáticos, mas os sermões expositivos geralmente têm uma fundamentação bíblico-textual mais profunda. Por quê? Sermão temático. Vamos falar sobre o perdão de Deus. Vai ser um sermão bíblico, porque eu vou extrair todo o ensinamento sobre o perdão de Deus em textos bíblicos. Não é verdade? Mas você não vai pegar três, quatro, cinco textos bíblicos e fazer a exegese profunda de cada um desses textos. Então, o que eu sugiro? Você quer falar sobre o perdão? Faz uma série. Você tem cinco textos que fazem o seu perdão e faz um sermão expositivo em cada um desses textos. Mas, às vezes, você tem um sermão só para tratar de um assunto, você pode fazer um sermão temático, desde que ele seja bíblico. E aí é muito importante que você tenha uma fundamentação bíblica-teológica, uma fundamentação teológica, teologia bíblica para te dar o sustento. Agora, quando nós selecionamos corretamente um texto, estudamos, interpretamos e aplicamos aquele texto, ele é um sermão. ele é um sermão expositivo, porque a Bíblia é a base da mensagem. É ela que determina a mensagem. Então, ela se torna expositiva. E é interessante. E método homilético, né? O sermão expositivo, ele pode ser alcançado em métodos homiléticos diferentes. desde que você interprete as verdades bíblicas do texto, levando em consideração o contexto em que o texto foi escrito e aplicando para o contexto dos seus ouvintes. Agora, o método homilético, na verdade, é uma ferramenta para guiar a gente nesse processo de interpretação e de construção do sermão. Eu costumo dizer assim, o que é um método homilético? É como se fosse um Waze ou o Google Maps. Quando a gente dirige um carro, a gente, às vezes, vai para algum lugar e tem um Ligo Waze, Ligo o Google Maps. Isso. E a gente, não é só uma questão de apontar o caminho. Às vezes, a gente conhece o caminho. Não precisaria de um GPS. Mas a gente usa o Waze, o GPS, porque ele é interativo e ele, às vezes, vai te dar o melhor caminho naquela circunstância. Então, o método homilético, ele vai te dar o melhor caminho para você trabalhar e transitar no texto até chegar no seu sermão, compor o sermão. Então, o método homilético escolhido tem esse objetivo. Interessante. Voltando a essa questão do Waze, a gente pode pegar um mapa e seguir com alguém do lado, com o mapa aberto, e dizer, vira para a esquerda, vira para a direita. Esse é o método de seguir o caminho, seguir o mapa, que foi desenvolvido antes de inventar o GPS. Ou você pode colocar o seu celular e usar o Waze. O que é melhor hoje? Depende. Então, para o meu contexto, hoje, é mais fácil ligar o Waze. Então, tem que ver. Quais são os métodos homilétricos disponíveis? Qual é mais eficaz, efetivo, no contexto que eu estou hoje? Interessante. E pensando no contexto das comunidades, a gente está no começo do ano e entre o fim do ano e o início do ano é o tempo que a maioria das igrejas estão fazendo os seus planejamentos anuais. E como é que você acredita que dentro desse planejamento, a pregação, ela deve ser inserida no planejamento anual do pastor? Eu recebi uma vez um folheto, acho que alguém, um amigo que era um aluno do Seminário Presidiano do Sul e tinha um professor lá que eu não me lembro, não me recordo o nome, mas ele comentou que dentro do planejamento dele já estavam os textos que ele iria pregar no ano inteiro. Qual que é a importância de ter esse planejamento já no início de um ano? E é importante realmente a gente definir o que vai pregar durante o ano todo? É, claro. Se você conseguir fazer isso, planejamento é sempre importante, precede a ação, né? E eu acho que é possível fazer isso. Se você determinar na sua agenda antes do final do ano num tempo para você pensar no ano seguinte, você tem condições de elaborar uma agenda de pregação ou para o ano inteiro, ou para um semestre, ou para um quadrimestre. Ter um planejamento do que vai ser pregado é muito importante, porque você ganha tempo e se torna mais eficaz. Vamos supor, eu sei que eu vou pregar num texto X daqui a um mês. e eu já tenho basicamente uma ideia, lógico que essa ideia é mais superficial, porque eu não fiz a exegese do texto ainda, mas o tema, o assunto, tudo o que eu estou assistindo, tudo o que eu estou lendo, tudo o que eu estou vendo, já está precisando na minha cabeça. Enquanto de repente eu leio uma notícia num jornal, ou leio um trecho, e falo, olha, isso aqui é algo que vai servir naquela mensagem. Então você coloca ali naquela mensagem. Agora, alguns falam, ah, mas como é que eu vou saber tudo que a igreja precisa ouvir? Tem um livro muito famoso, muito conhecido do John Stott, que é O Perfil do Pregador, que ele trata, ele fala dos pregadores como dispenseiros da palavra de Deus. Ele faz até uma analogia com o mordomo, com o dispenseiro numa casa. e é interessante, é a pessoa que é responsável pela alimentação saudável da família. E é ele que sabe o que precisa comprar para a dispensa, o que servir, como montar os cardápios. Então, um pastor, ele precisa olhar para a sua comunidade, se ele puder, ele precisa entender, olha, como que eu preciso equilibrar uma alimentação saudável? Eu preciso ensinar o Antigo Testamento? Eu preciso ensinar o Novo Testamento? Eu preciso ter palavras de conforto? Eu preciso ter palavras de exortação? Ah, tem também eventos específicos, o Antio Ano, Natal, Páscoa, Mês de Missões, são sermões específicos. E se ele deixar sempre para a segunda-feira pensar no que vai ser no próximo domingo, o estresse é muito grande. Agora, ter uma agenda de pregação anual ou semestral não significa que ela tenha que ser engessada aqui diante de uma demanda, de um acontecimento, de uma necessidade que você não possa alterar. Mas tendo uma agenda preparada é um planejamento que vai fazer com que o pregador ganhe. Ele vai gastar bastante tempo preparando, mas depois ele vai economizar tempo ao longo do ano. Eu sei que não é fácil, a nossa cultura não é uma cultura de muito planejamento, de muita disciplina, faz parte do nosso perfil, nós somos muito intuitivos, nós somos muito na sua maioria, mas se a gente criar esse hábito, é um ganho muito grande na qualidade da pregação, inclusive. Eu conheço um pastor amigo que ele diz que ele precisa no mínimo descer do púlpito no domingo sabendo que ele vai pregar já no próximo domingo. É, pelo menos. é um alívio você saber, vamos supor, vamos supor que eu não tenho o hábito de planejar a hora inteira, mas eu tenho o hábito de planejar o mês inteiro. É muito bom você saber que domingo que vem qual é o texto que você vai pregar e o que você tem que pesquisar, o que você tem que ler. É muito bom você não ter que ficar naquela angústia agora. O que vai ser? E aí a gente entende que a pregação ela é um momento muito importante para a comunidade. Até por isso acho que o planejamento se encaixa pela relevância que ela tem. E de domingo a domingo as escrituras elas são abertas, elas são lidas, são expostas diante do povo. E existem pastores que eles pregam sistematicamente um livro da Bíblia inteiro. Então ele vai lá, escolhe um livro da Bíblia e prega versículo por versículo até o fim. Outros, eles pegam alguns capítulos de um livro ou um capítulo ou um certo número de capítulos do livro. Alguns já preferem ir em cima de um tema ou fazem uma série sobre um tema específico. E aqueles que de certa forma não trabalham com temas nem com séries ou nem com a escolha de um livro. Mas num domingo ele prega um texto, num outro domingo ele prega um texto de um outro livro e assim por diante. Pensando nisso, qual é a melhor maneira de levar a palavra de Deus para o povo? É em série? É um livro em sequência? É uma exposição de um livro inteiro ou de algum capítulo? Existe um método mais eficaz? Eu tenho uma percepção, mas eu gostaria de ouvir. Olha, a gente tem que entender a nossa cultura, né? A gente é bombardeado por tanta informação o tempo inteiro. Cada formação com uma direção diferente. Então, um pouco de organização ajuda. Mas a gente pode variar. A gente pode ter uma série de quatro... Eu geralmente falo se você vai fazer uma série que seja de três a cinco episódios no máximo. Porque senão também se for uma série... Uma vez, muito tempo atrás, eu fiz uma série nas Beia Aventuranças em Sermão do Monte, na verdade. Não acabava nunca. Toda vez que eu começava o Sermão, eu já percebia um certo esgotamento das pessoas e continua nesse assunto. Então, eu acho que a gente pode pensar em séries mais curtas. e eu não sei se acontece com você, mas está acontecendo comigo. A gente está, como eu estava falando, muito bombardeado, muita coisa... E está mudando o nosso hábito. A gente não assiste mais TV aberta, praticamente. As pessoas assistem on demand. As pessoas têm dificuldade de assistir séries muito longas, elas preferem séries limitadas. Isso. Tem começo, meio e fim. Então, eu acho que isso é um retrato da cultura e da mente das pessoas. Então, eu sugiro que exista um planejamento que as pessoas não sejam surpreendidas cada domingo o que vai ser hoje. Que elas tenham uma noção, olha, o pastor, o pregador está numa série de quatro ou cinco capítulos sobre um tema ou sobre um livro. Você vai pregar um livro, tenta preparar uma série de cinco episódios. Não precisa ser. Ah, o livro tem 40 capítulos, eu vou fazer 40 sermões nesse livro. Então, a variação é muito importante. Acho que variar é importante. isso pode ser colocado naquele planejamento que a gente falou um pouco atrás. Isso também depende muito de cada pregador identificar também a necessidade da igreja e a própria facilidade dele com séries ou com sermões avulsos. Então, eu penso assim, não existe um padrão, tem que ser desse jeito. Mas uma coisa eu sei, séries muito longas, elas chegam num certo momento que elas geram um cansaço e desmotivação. E temas avulsos sem nenhum tipo de conexão também parece que você não sabe para onde você quer levar a igreja, parece que cada um depende, mas depende de cada um. Eu prefiro, por exemplo, eu prefiro, agora estou estudando, vou começar a pregar agora, vou pregar domingo que vem, vou pregar um texto de Marcos e estudando os comentários, as introduções, eu percebi que é um bloco com quatro milagres de Jesus, que esse bloco faz parte de uma unidade literária maior, então o que eu resolvi? Eu vou fazer quatro sermões em Marcos, seguindo esses quatro, então vai ser praticamente uma série, mas eu não dei um título, série, milagres de Jesus, não, mas vai ter uma sequência de quatro episódios, uma sequência, tempos atrás eu preguei Mateus, eu preguei também os quatro, cinco capítulos de Mateus numa unidade, então é possível num livro grande você identificar uma unidade literária maior dentro dele e preparar uma série de quatro, cinco episódios numa unidade literária. Desculpem a tosse aí, não sei se é bom avisar as pessoas, estou sendo de uma brinca aqui e hoje eu estou um pouco melhor, mas desculpa, se eu estiver aqui, imagina, sem problema. Eu acho interessante, a minha percepção é que quando você prega em série, quando você pega um livro e vai expor esse livro, você consegue gerar na igreja uma expectativa para o próximo domingo. Então, eu vou falar da experiência minha como ouvinte, quando eu ouço um pregador que está expondo um livro ou uma série, já vem para mim assim, eu não posso perder o próximo domingo porque ele vai continuar a tratar esse mesmo assunto. Eu concordo com você, concordo com você, mas também depende de cada sermão, se foi um bom sermão, porque se foi um sermão ruim, já quebra toda a expectativa. A primeira impressão é que fica, você prega o primeiro sermão ruim, você quebra toda a série. Faz sentido, algumas igrejas elas têm mais de um culto por semana, dois, três cultos por semana. É possível em um dos cultos ter uma série contínua, em outro culto você ter sermões avulsos, em outro culto você ter séries mais curtas. Depende muito do seu contexto, onde é que você está. Agora, se você está em uma igreja, tem um culto só por semana, você como dispenseiro, você precisa, lembrando daquela ideia da alimentação saudável, você precisa oferecer carboidrato, proteínas, você precisa oferecer, eu não sou nutricionista, eu não sei nem quais são os elementos, mas carboidrato, proteínas, gorduras, você precisa equilibrar. Se você fica só numa toada por muito tempo, parece que você está oferecendo um tipo só de alimento, então tem que ter muito ser alimento. Isso. Porque a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse. o que acontece é que muitas pessoas negligenciam alguns textos que talvez achem mais difíceis de entregar, mais complicados, eu entendo como é que é isso. Às vezes a gente tenta fugir de alguns. Aí entra, eu acho que é interessante quando a pessoa usa também a exposição do livro. E alguns pastores já falaram sobre isso. Eu sou obrigado a passar por textos difíceis. tem um pastor aqui em Campinas que eu gosto de acompanhar muito que é o Fernando Leite. E ele prega expositivamente o livro inteiro. E às vezes ele para nos textos que eu falo assim eu acho que eu nunca ouvi um pregador parar num texto assim. E ele é obrigado a parar porque ele está pregando continuamente domingo após domingo esse mesmo livro. Então, aí tem um detalhe. Eu não conheço pessoalmente o Fernando Leite mas eu já vi sermões online. Ele é um excelente pregador. Se ele pregar expositivamente o livro inteiro se ele pregar sermões avulsos as pessoas vão ficar sempre na expectativa de ouvir o próximo sermão porque ele é um bom pregador. Cada vez que ele prega ele apresenta um bom conteúdo. Então esse para mim é o fundamental. Seja em série seja em uma sequência seja em sermões avulsos que você pregue bem porque isso vai gerar as pessoas à disposição o desejo de te ouvir de novo. Mas com certeza você está numa sequência longa de um livro você vai ter que dar para pular você tem que passar por textos que é verdade. E quando você prega o livro por exemplo ele vai ter que uma hora dependendo do livro ele vai ter que tratar sobre temas por exemplo como o divórcio e dentro do texto que ele está expondo ali no livro ele é obrigado a parar e pregar sobre isso e se tem alguém na igreja passando por essa dificuldade também pode evitar que isso seja direcionado à audiência de alguma pessoa. Sim, sim, claro. Aliás essa é uma das coisas que o Everton de Roas dizia que a gente não deve usar o púlpito como trincheira e nem atirar nas pessoas de cima do púlpito e mandar recado para as pessoas. Tem que pregar a palavra de Deus. Exato. E Adri no ano passado você lançou o livro A Jogada da Pregação eu tive a oportunidade de ler bem no começo quando você lançou e gostei demais do livro mas como é que surgiu a ideia de você escrever esse livro sobre pregação e por que que você deu esse título A Jornada da Pregação? A ideia do livro surgiu mais ou menos em 2012 porque assim eu sempre quando eu preparei minhas aulas eu o que que eu fazia eu não eu não seguia um livro texto específico eu lia eu tinha dois três quatro livros que me direcionavam e eu fazia alguns compilados eu preparava minha aula específica eu escrevia as minhas aulas então eu fui desenvolvendo uma metodologia que ela foi inclusive mudando ao longo das primeiras aulas depois do mestrado do impacto que o professor o Paul Wilson tem na minha vida e aí o que acontecia você dava aula você preparava um slide preparava um material aí vinha os alunos pode passar o pdf pra gente? pode passar o pdf pros alunos e assim só que daí no outro ano eu revisionava aquelas aulas e eu melhorava o texto outros exemplos melhorava o texto que eu tinha escrito e os alunos pedindo falando e aí começaram os alunos a falar por que que você não pega essa sua apostila e transforma isso num livro então foi porque precisa ter oportunidade aí surgiu a oportunidade em 2013 inclusive eu tive um contato com um editor da Vida Nova que ficou sabendo do material a gente conversou e eu fiquei motivado mas foi uma conversa informal eu precisava primeiro acabar o meu material e entregar pra eles fazer uma análise e aí só que pastoreando plantando igreja ensinando aí o que acontecia eu sempre tinha aquela sensação não, não tá pronto ainda precisa melhorar não, não tá pronto ainda eu até saí dois meses um mês de férias um mês de licença em 2013 fui pro Kelvin nos Estados Unidos onde tinha estudado fiquei dois meses na biblioteca falei, vou agora acabar esse livro mas cada vez que eu lia que eu escrevia eu ia falar não, eu preciso melhorar eu preciso ampliar eu preciso ajustar eu preciso e voltei desses dois meses não tava pronto aí eu voltei pra rotina do trabalho e não conseguia terminar daí passou essa oportunidade aí fui vim pro Canadá pra fazer o doutorado comecei a estudar aí deixei o ministério formal, pastoral só pra dedicar os estudos colaborava com uma igreja aqui, mas voluntariamente e aí um editor que era da antiga dessa outra editora que tava fazendo serviços pra Thomas Nelson lembrou do meu material do meu conteúdo e me ligou e falou eu posso apresentar o seu livro a sua ideia pra Thomas Nelson? eu falei pode, o que você precisa? me faz assim um sumário do que é o seu livro você tem interesse? eu falei tem aí eles apresentaram a Thomas Nelson gostou marcou uma reunião comigo e de novo o material não tava pronto na minha cabeça aí a Thomas Nelson colocou prazo falou você quer escrever um livro? gente eu quero vamos fazer então prazo fazer um contrato a coisa foi mais formal aí me deram prazo de entrega o que eu fiz? bom agora tem o prazo agora é uma coisa mais formal então eu demorei mais uns seis meses pra concluir revisando reeditando ajustando mudando o posicionamento de conteúdos das aulas e pensando um pouco melhor nessa nessa metodologia que é na verdade o livro é o meu curso de pregação por que que é a jornada da pregação? porque o processo de preparo a tarefa da pregação é um processo contínuo que vai desde a escolha do texto bíblico até a entrega do sermão e existe um caminho a ser seguido um caminho que é da escolha do texto o estudo dos contextos a interpretação das verdades bíblicas as aplicações que você vai identificar possíveis a elaboração do bolso homilético ilustrações escrever o manuscrito se preparar pra pregar então pra mim é um processo é uma jornada realmente eu vejo como uma jornada então me veio na mente essa ideia de uma jornada um percurso que a gente percorre da escolha do texto até o sermão sendo entregue e aí em cima dessa ideia de jornada eu fiz uma revisão na minha na linguagem do livro e eu comecei então construir todo o livro numa linguagem mais lúdica de jornada bagagem de viagem de percurso de paradas da jornada porque eu sempre procurei ser bem didático facilitar escrever de maneira simples não simplória profundidade mas de maneira simples de maneira que hoje eu acho que interessante um pastor já estudado erudito se ele lê o livro ele vai entender bem o livro e vai falar poxa interessante uma pessoa que não teve uma formação teológica formal ela vai conseguir ler e vai entender o que está escrito nesse livro né e pra mim uma das maiores virtudes de um sermão é ser claro simples e claro a mensagem tem que ser profunda mas a maneira de você comunicar explicar ensinar a mensagem tem que ser simples e claro e eu procurei escrever um livro simples e claro com uma metodologia em passo a passo e tem tudo a ver com uma jornada porque a gente vive hoje numa cultura muito imediatista tudo é instantâneo e a gente tem que entender que preparar um sermão não é algo instantâneo o sermão demanda tempo e dedicação uma jornada super corrida eu gostei do do título e da maneira como você tratou porque quando você começa a estudar o texto você entra também numa viagem dentro do texto né então é muito interessante a maneira como você tratou a pregação no livro como uma jornada e como eu disse um professor que eu tive nos Estados Unidos ele dizia assim o sermão nunca está pronto mas chega a hora de ser pregado porque se você pensa assim chegou domingo você fala se eu tivesse mais um dia para melhorar isso aqui eu ia melhorar e um livro também ele nunca está pronto mas chega o dia de publicar o que significa isso? que daqui a algum tempo não sei quanto um ano dois três eu vou ter que fazer uma revisão nesse livro eu vou ter que fazer uma edição ampliada revisada porque o aprendizado é um processo contínuo talvez até mude alguma coisa e no livro lá você começa falando sobre a nossa herança homilética sobre métodos desenvolvidos ali no século 19 20 que ainda são influências de muitos pregadores hoje e você afirma que o método homilético desenvolvido por eles foi a fim de comunicar o evangelho naquele tempo naquele contexto então como é que o tempo atual de hoje molda a nossa pregação e a gente deve mudar os nossos métodos? Ah então isso aí é é é sempre muito complicado você tocar em alguns ídolos que a gente tem né e alguns métodos homiléticos clássicos são ídolos que a gente tem tradição que a gente tem a gente tem que entender o contexto né histórico cultural você pega os grandes professores que influenciaram o meio protestante no Brasil presbiteriano batista eles desenvolveram os métodos homiléticos no final do século 19 comecinho do século 20 em um contexto socioeconômico marcado pela modernidade lembra que nessa época assim a discussão até eu quando era jovem assim jovenzinho né lembrava da discussão sobre fé e razão ciência e religião porque a mente humana era uma mente racional então você tinha que provar você tinha que provar suas teses e se você pega os métodos homiléticos clássicos são verdadeiras teses a estrutura homilética do sermão são verdadeiras teses um tema que é a tese e o desenvolvimento da tese em capítulos em pontos ou argumentos que vão defender a sua tese e nada contra isso eu acho perfeito para um contexto no qual você queria chegar no coração mas você passava pela razão para chegar no coração então é muito simples eu não vou entrar numa questão sociológica aqui mas a gente vive hoje uma coisa chamada pós-poderidade a cosmovisão ela mudou não é que você perdeu a importância da razão mas hoje você não tem mais um drama uma uma dificuldade na mente humana de relacionar fé e razão hoje são outras questões hoje é pluralismo hoje é relativismo fora isso a gente tem hoje uma cultura fortemente marcada pela imagem pensa no desenvolvimento da comunicação nos últimos cem anos há cem anos há cem anos há cem anos não tinha nem televisão não tinha talvez rádio não sei exatamente as datas o discurso público era tinha um papel muito importante as pessoas se juntavam em torno de alguém para ouvir algumas pessoas hoje nós somos marcados pela imagem tudo é imagem nossa mente funciona com imagem e é digital eu costumo brincar que eu sou um analógico no mundo digital eu tive que readaptar o que acontece muda a maneira como as pessoas percebem como as pessoas ouvem não muda a bíblia não muda o conteúdo mas muda a forma então para simplificar quando você pega a metodologia clássica e pega um sermão um esboço do sermão você vai encontrar um esboço que parece o sumário de um livro pode pegar pega um esboço somnético do sermão então é tema primeiro ponto abc segundo ponto abc terceiro ponto abc conclusão o que é isso? parece um sumário do livro o livro é um meio de comunicação para ser lido qual que é a marca da nossa cultura hoje? a imagem então se um livro se a metodologia clássica é parecida com um livro qual que seria hoje uma estrutura homilética pensando assim em algum tipo de comunicação mais apropriada um filme um vídeo né então o que que aconteceu homilética scholars eles perceberam a necessidade de desenvolver metodologias homiléticas novas e também fosse responder essa cultura então surgiu aquilo que a gente chama de nova homilética é uma transformação daqueles sermões mais engessados de ponto um dois três para sermões baseados em movimentos e eu acho hoje para serem prático que a gente pode usar os dois tanto é que no meu livro eu ensino as duas metodologias a minha metodologia homilética ela aborda duas estruturas homiléticas e depende muito do texto que você vai pregar às vezes se você tiver um texto mais didático a metodologia clássica ela cai muito bem se você tiver uma narrativa narrativa é é filme narrativa é imagem você conta história você lembra quando a gente é criança na casa da avó a avó contava história você ia vendo o que ela falava não era assim funcionava hoje nós precisamos preparar sermões para serem vistos e a estrutura do sermão para ser visto é diferente da estrutura do sermão para ser ouvido então eu não sou contra nenhuma metodologia mas eu acho que em alguns lugares na nossa cultura uma metodologia mais leve ela tem um efeito mais positivo dá para equilibrar e fazendo um paralelo aqui você traduziu o livro às quatro páginas do sermão do Paul Scott Wilson e nesse livro ele instrui para que o pregador desenvolva cada página do seu sermão separadamente o que significa ele fala lá se não me falha a memória na segunda você praticamente rabiscar o texto entender as aplicações do texto na terça você escreve a primeira página na quarta segunda na quinta terceira e na sexta a quarta página fechando o sermão e no sábado dá uma pausa você no seu livro se trata a composição do sermão em dez etapas ou mais especificamente em dez paradas essas paradas assim como o Paul Scott Wilson trata no processo de de composição do sermão você recomenda que o pregador dê um tempo pra cada etapa uma pausa literalmente em cada parte pra que ele possa vamos dizer assim respirar refletir ou você trata apenas como etapas da composição há uma importância em dar essa pausa então como é que você tem tratado isso na sua rotina eu recomendo que quem não leu ainda estresse e pregação que leia o livro as quatro páginas do sermão do Paul Wilson é uma gramática homilética fantástica é uma teologia de pregação fantástica eu não vou entrar no mérito aqui do livro dele e explicar o livro dele mas eu vou entrar na questão do princípio que você levanta a questão é a gente senta e prepara o sermão de uma vez ou a gente prepara o sermão em etapas na minha prática de pregação e isso é uma coisa que eu concordo com isso a melhor coisa pra você preparar um sermão é você preparar esse sermão ao longo de alguns dias por quê? vamos supor que você deixa pra preparar o sermão de uma vez na sexta-feira é o seu dia de preparar o sermão você tem que fazer tudo naquele dia é algo exaustivo você quer preparar um bom sermão você não vai gastar menos de seis, sete, oito, nove dez horas pra fazer um bom sermão pra fazer um bom sermão dá pra preparar um sermão miojo lá em meia hora com certeza mas você quer preparar um sermão no qual você vai estudar o texto estudar o seu contexto interpretar o texto pensar nas aplicações procurar ilustrações organizar escrever assim é muito complicado o que acontece? é um estresse danado aí acontece que às vezes a pessoa acaba o sermão na hora de ter que ir pra pregar e você não tem tempo de assimilar o que você escreveu o que você preparou quando você divide a tarefa da pregação em etapas e ele sugere que seja feito em quatro dias eu sugiro que pelo menos três porque na jornada da pregação eu falo de três percursos e basicamente pra preparar o sermão mesmo você vai gastar dois mas alguns percursos podem demorar mais do que um dia o importante é você dividir porque vamos supor que eu começo a preparar o sermão na terça-feira eu vou pregar só no domingo eu não faço tudo no primeiro dia eu li o texto eu li o contexto eu li os comentários eu estudei o contexto eu consegui identificar talvez a ideia central o tema daquela passagem que vai ser o tema do sermão e as principais ideias quando eu deixar o meu escritório e for fazer as minhas atividades da igreja seja qual for eu não estou deixando o sermão lá ele está indo comigo quando eu visito alguém ele está lá comigo quando eu quando eu estou no chuveiro ele está lá comigo quando eu estou conversando com um vizinho ele está lá comigo quando eu estou na rua na padaria ele está comigo e o que acontece ele continua um processo na minha mente no meu coração um processo de formação aí no dia seguinte eu sento olha acontece às vezes até eu estou deitando indo dormir vem uma ideia na segunda terça-noite que eu já pego já escrevo ou noto no celular ou gravo no celular porque eu quero retomar essa ideia no dia seguinte eu vou desenvolver mais uma parte do sermão outro dia mais uma parte o que acontece esse sermão vai amadurecendo ao longo da semana e você vai assimilando se você terminar o sermão e minha sugestão termina o sermão com um dia pelo menos de antecedência você tem um dia inteiro entre acabei o sermão e vou pregar então acabou na sexta vou pregar no domingo no domingo sábado estude sermão leia sermão internalize sermão esse é um processo mais eficaz mas eu entendo algumas pessoas não tem condição de fazer isso elas precisam elas precisam amanhã de sexta-feira para o sermão cada um tem o que tem mas o princípio do Paul Wilson e eu entendo é esse caminhar com o sermão ao longo da semana da jornada e eu sugiro que você tenha eu sugiro dez paradas dez tarefas você pode fazer algumas no dia outras no outro outras no outro você pode dividir as dez tarefas de acordo com a sua agenda eu gosto pelo menos um dia quando o sermão está pronto tem um dia pelo menos realmente só para ler o que eu fiz porque aí eu consigo dar uma refinada nesse dia eu falei eu não vou escrever nada mas só você acaba o sermão no sábado acabei no sábado aí vou dormir quantas vezes aconteceu isso comigo eu acabava o sermão no sábado um tempo atrás acordava de manhã desesperado o que foi que eu escrevi o que foi aquele desespero de rever o que eu escrevi porque não tive tempo de assimilar quando você trabalha o sermão ao longo da semana você vai assimilando você vai internalizando o sermão e é interessante essa experiência que você falou que quando você sai do escritório o sermão vai com você porque pra mim é o texto ele fica martelando o tempo inteiro então eu aprendi o Scott Wilson eu diria que quando eu li o livro dele ele me ensinou a respirar um pouco mas é interessante como o texto ele vai martelando na gente ao longo do processo e você sai e continua lá na cabeça e no livro você trabalha muito a questão do problema da graça e da missão do texto e até onde a teologia bíblica afeta a pregação e porque que alguns teólogos criticam esse método problema graça e missão então é interessante a gente critica o que a gente não conhece quando você você não conhece alguma coisa você acaba criticando porque você não sabe o que é então a questão é a seguinte a pregação ela é um exercício teológico o sermão ele é teológico você está fazendo teologia você está entendendo a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus você está fazendo teologia quando eu falo problema da graça e missão que são as três verdades bíblicas e teológicas que a gente tem que entender no texto explicar e aplicar eu não estou inventando a roda eu estou só dando uma roupagem teológica com aquilo que a gente já fazia antes na teologia clássica a gente não tinha essa visão mais teológica pelo menos na minha percepção o que é o problema na teologia clássica na teologia clássica a gente aprendia assim todo texto teve uma motivação houve algo que gerou o texto alguma coisa aconteceu alguma necessidade do texto a necessidade do texto geralmente está relacionada com algum problema que precisa ser corrigido então chamar de problema a necessidade é uma abordagem teológica depois eu explico melhor a graça na metodologia clássica a gente dizia todo sermão tem que ter um tema todo texto tem um tema descobrir o tema teologicamente pensando se Deus é o protagonista das escrituras se Deus as escrituras é a revelação de Deus e o tema é a ideia central da passagem quem tem que estar presente na ideia central Deus e aquilo que Deus faz a maneira como Deus age ele está fazendo algo em relação a necessidade ao problema então se Deus está agindo intervindo isso é graça na metodologia clássica a gente falava que todo texto tem que ter um objetivo então era necessidade e tema e objetivo eu lógico falando qual que é o objetivo o objetivo é que as pessoas respondam a mensagem que as pessoas elas a partir do que elas ouviram da parte de Deus que elas tomem uma postura uma decisão uma disposição de fazer algo e eu chamo isso de missão é uma maneira teológica de analisar o sermão eu já tive algumas críticas assim mas todo texto tem problema eu falei assim todo texto o Brian Brian Shepard o livro pregação cristocêna ele fala todo texto bíblico lança à luz a condição humana caída como você leu o texto porque o texto bíblico ela é a revelação de Deus mas a revelação humana também e aí é uma abordagem teológica sim eu tenho uma intenção teológica e procurar um problema no texto não é que o texto é um problema presta atenção não é que o texto é um problema mas o texto trata traz luz a problemas que envolvem a natureza humana nesse sentido então se o texto que eu escolhi não apresenta nenhum problema então o que eu penso eu preciso aumentar a minha unidade literária eu preciso saber não está presente explicitamente aqui mas implicitamente qual que é a resposta por exemplo vamos pegar um exemplo Paulo fala rogo-vos pois eu prisioneiro que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado ele está dando uma exortação a missão qual que é a missão andar de modo digno da vocação mas por trás dessa missão tem um problema por que você fala para alguém você precisa andar de modo digno do seu chamado porque as pessoas não estão andando de modo digno do seu chamado então o problema é que alguns cristãos lá em Éfeso não andavam de modo digno é claro vou ter que entender o que significa andar de modo digno do que ele está falando mas percebe essa ideia de problema de essa missão ela acaba me moldando me guiando direcionando para eu enxergar o texto legal e ainda nessa nessa questão eu tive oportunidade de assistir sermões de provas no presbitério por muitos anos eu fui representante da igreja no presbitério aqui e eu tenho uma percepção que às vezes não todos mas há aqueles que tem um certo uma certa resistência com o método quatro páginas por que que existe essa resistência aí talvez é uma falta de clareza sobre o que é o sermão quatro páginas para ficar claro e você compreende que esse essa metodologia do Paul Scott ele é pode ser um excelente auxílio para pregação vamos começar de tarde para frente é com certeza é um excelente auxílio para pregação porque você pode usar a metodologia das quatro páginas para analisar qualquer sermão de qualquer estrutura homilética porque o objetivo das quatro páginas é equilibrar o sermão com exposição e aplicação com foco no problema e com foco na graça e depende se vai ser quatro páginas se vai ser a estrutura clássica se você faz o sermão na estrutura clássica mas você conseguiu equilibrar esse conteúdo ele já ajudou porque tem resistência porque assim não tem resistência na igreja quem ouve o leigo quando você quando acontece o seguinte é que às vezes as pessoas fazem um mau sermão e culpam a metodologia seja clássica ou contemporânea né às vezes um mau sermão não é por causa da metodologia é por causa do pregador sim agora vamos pensar um bom sermão de quatro páginas se você pregar um bom sermão nessa metodologia as quatro páginas na igreja o leigo vai ouvir vai entender e vai ser edificado agora o estudado aquele que aprendeu um método ele vai falar meu ele vai falar assim esse sermão eu não estou conseguindo achar aquelas partes que eu aprendi que o sermão tem que ter então ele entra em parafuso ele não entende porque ele está com os óculos da metodologia clássica analisando o sermão que é uma estrutura contemporânea por isso que as pessoas resistem é por isso que eu falava para os meus alunos por isso que eu ensinava sempre eu ensinava porque assim o processo de aprendizado do sermão tem um processo que é a interpretação textual e depois a composição do sermão e a interpretação textual dependendo como você faz na hermenêutica já focada no sermão ela vai te guiar mas eu fazia assim eu preparei uma metodologia que os cinco primeiros passos nos meus dez passos eles servem para qualquer tipo de estrutura hominética que você queira o sexto passo é elaborar um esboço hominético e aí você vai usando aquele conteúdo você vai organizar de formas diferentes mas o conteúdo é o mesmo você está entendendo? então você tendo um conteúdo bem elaborado coloca na metodologia que mais lhe adequa as quatro páginas ela ajuda agora se a pessoa não consegue entender e visualizar ela vai criticar porque ela se sente perdida aí eu sugeria para os meus alunos aí que era o ponto fala dependendo se for pregar se vai pregar num presbitério que você vai ser examinado por pessoas que não conhecem o método contemporâneo preparem o sermão no método clássico que o mais importante não é a estrutura hominética o mais importante é o conteúdo e as quatro partes do sermão te ajudam a equilibrar o conteúdo e o meu livro A Jornada da Pregação leva em consideração isso seja qual for a estrutura o conteúdo tem que ser equilibrado tem que ter exposição porque não adianta você fazer um sermão que você tem 80% de exposição e 20% de aplicação ou o sermão que você tem aplicação aplicação 90% só aplicações mas não tem embasamento bíblico inclusive ele fala que tem que ter em cada página você tem que ter praticamente o mesmo tempo gasto na pregação de preferência não é uma regra assim engessada mas de preferência que haja um equilíbrio e só para lembrar que cada página não é uma página literal é uma metáfora é um movimento no sermão um movimento teológico dentro do sermão só para quem está ouvindo de forma rápida assim o que que é basicamente as quatro páginas do sermão para as pessoas entenderem as quatro páginas do sermão é basicamente é uma metodologia gramática homilética uma teologia da pregação mas do ponto de vista da estrutura do sermão é assim é um movimento no qual você vai expor a bíblia explicar o texto com foco no problema do texto seguido de um movimento que você faz uma aplicação desse problema no contexto atual movimento 2 páginas 2 seguido de um movimento que é um retorno para o texto bíblico de exposição bíblica com foco na graça e onde Deus se torna protagonista e apresentado e termina com o quarto movimento que é a aplicação da graça no contexto dos ouvintes quem ouve ouve uma história com dois blocos de aplicação nessa história um do problema que gera a necessidade que faz com que a gente precise de Deus entenda que a gente precisa de Deus e o outro momento na outra metade com os dois as outras duas páginas aponta para Deus para o que Deus está fazendo e como a gente pode responder a essa graça de Deus legal você tem algum método hoje que é a sua preferência o clássico ou quatro páginas ou você costuma equilibrar eu costumo equilibrar depende muito do texto eu tenho uma preferência pelo método mais narrativo que é o que eu ensino e que para mim foi uma resposta para as minhas crises na época de estudo de alguma coisa de comunicar de maneira mais simples mas eu não abri mão do método clássico em alguns textos para mim é muito mais fácil preparar um sermão de três pontos eu pego três pontos no texto fácil, fácil já monto mas a preferência é por sermões narrativos que estimulem a imagem essa é a minha preferência legal mas eu pego você vai ouvir sermões mas você vai ouvir às vezes parece sermão clássico às vezes parece sermão contemporâneo entendi você disse algumas vezes que o sermão depende muito mais da qualidade do estudo do pregador do que com o método e já o método ajuda mas não resolve isso é e já tive experiências de dentro da comunidade de pessoas procurarem e falarem assim olha eu não entendo o sermão do pastor ou do pregador falta objetividade ou às vezes escorregue alguns temas algumas vezes não compreende a intenção do pregador com a mensagem qual conselho você dá para que os pregadores evitem patinar no seu sermão de tal forma que a comunidade sequer entenda o objetivo da palavra eu já tive experiências assim também de ouvir o sermão e parar assim mas e aí ele falou 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 mas o que ele quer com isso qual que é o objetivo dele é um problema só de estudo é um problema de método é uma falta de esboço ou manuscrito é uma negligência na preparação como é que você é um pouco de cada é um pouco de cada o que eu sugiro é que estude a amilética estude a amilética aprenda a estruturar um sermão mas assim uma dica prática hoje se alguém for pregar domingo agora e precisava para pensar eu preciso ser mais claro o objetivo é simples tenta resumir a sua mensagem em uma frase se alguém perguntar para você sobre o que você vai pregar domingo se você não conseguir em uma frase responder é porque não está claro nem para você eu estou falando algo que aconteceu comigo eu estava na igreja anos começo do ministério a gente reunia o grupo de música todos os envolvidos no culto para um momento de oração aí um jovem do grupo de música colocou o mano em uma obra e aí pastorzão vai pregar sobre o que hoje eu gastei cinco minutos para explicar para ele sobre o que eu ia pregar e ali eu percebi puxa nem eu tenho muito claro o que eu vou pregar eu vou falar um monte de coisa mas está confuso e a partir daquele momento eu comecei a levar a sério essa questão se eu não conseguir em uma frase esclarecer qual que é a ideia principal do meu sermão é porque não está claro agora se você conseguir fazer isso construa o seu sermão a partir dessa dessa ideia e todas as ideias secundárias terciárias tem que de alguma maneira apontar para essa ideia principal que é o tema do sermão que é a ideia central do sermão e se isso ficar claro se a pessoa sair da igreja só com essa ideia mas bem clara você comunicou bem o seu sermão legal a bíblia é um livro milenar escrito para um contexto para um povo dentro de uma realidade que está muito distante daquilo que nós vivemos hoje como extrair destes textos ensinamentos que são válidos para os nossos dias então é aí que está é aí que entra a questão da metodologia homilética e hermenêutica a bíblia é como se fosse um livro milenar que foi escrito num mundo diferente do nosso mundo antigo uma cultura diferente com hábitos diferentes com uma mentalidade diferente cosmovisão diferente como é que ela pode se aplicar a gente hoje mas tem duas chaves hermenêuticas que não mudam em contexto nenhum primeira chave hermenêutica a natureza humana se você ler o texto do livro e você pensar o que esse texto revela da natureza humana que eu chamo de problema as circunstâncias mudam o contexto muda e até mesmo as práticas mudam mas a natureza humana é a mesma o ser humano ele é adúltero ele é mentiroso ele tem medo ele é frágil ele é egoísta ele tudo aquilo que faz ele é capaz de amar ele é capaz de atos de bondade essa natureza humana que é revelada nas escrituras no passado nós encontramos hoje aqui e agora talvez através de atitudes diferentes então essa é uma chave hermenêutica a outra chave hermenêutica é a natureza de Deus Deus é imutável quando você olha para o texto do livro que você perguntou o que esse texto revela a respeito de Deus da natureza de Deus essa natureza de Deus ela se manifesta hoje Deus continua sendo bom compassivo misericordioso amoroso pai de eternidade príncipe da paz ele continua sendo a mesma coisa hoje então quando eu leio um texto bíblico eu procuro identificar a natureza humana é a natureza divina ou trazendo para a metodologia o problema é a graça quando eu identifico o problema é a graça no texto eu vou olhar para o meu contexto e vou perguntar como que essa essa natureza como é que esse problema e essa graça estão presentes hoje e se eu conseguir fazer essa ponte o texto antigo faz sentido para o ser humano contemporâneo legal e uma coisa muito importante é que não basta o pregador apenas conhecer a palavra de Deus ele precisa conhecer as pessoas a quem ele está proclamando a mensagem as suas realidades os seus anseios ele precisa conhecer a comunidade local que ele pastoreia entendo para definir também aquilo que vai ser pregado o quanto que a vida pastoral e a visitação e o conhecimento do contexto que ele está inserido deve moldar a sua pregação assim a gente tem que pregar para as pessoas que a gente pastoreia e pregação pressupõe relacionamento para que a pregação faça sentido você precisa estar antenado no que está acontecendo na comunidade no que passa no coração das pessoas dentro do possível é lógico e alguns ensinamentos eles são eternos eles servem para todo ser humano com certeza mas a questão da daquela palavra mais assertiva está direto relacionada com o conhecimento de sua comunidade então eu acredito que a gente pode pastorear através da pregação mas estar em contato com as pessoas seja através de visita participar de grupos pequenos um telefonema fazer parte da vida das pessoas dentro do possível é fundamental para você não perder de vista a relevância e como aplicar a palavra e eu não digo só para as pessoas dentro da igreja porque a palavra de Deus ela é para o ser humano tem muita gente que não está dentro da igreja ainda mas que é alvo do amor de Deus e que vai ser alcançada por Deus e elas ainda não estão na mesma sintonia de compreensão e talvez as perguntas e as respostas e as perguntas que elas têm são diferentes das perguntas daquele que é um cristão já de igreja então eu tenho que conhecer as pessoas que não são da igreja também eu sei que algumas pessoas questionam isso não, nós não podemos nos misturar aí é uma outra conversa eu acho que a palavra de Deus eu entendo que a palavra de Deus é para o ser humano o Tim Keller dizia assim se é que alcançar os que estão fora da igreja preguem como se eles já estivessem sentados no banco de ouvir qual que é a realidade deles isso ele chama de atenção global na projeção legal e a gente vive um tempo de crescente número de instituições teológicas um número de teólogos e pastores sendo formados em diversas instituições e algumas igrejas do século XX a gente pode entender que muitas pregações elas estão sendo guiadas mais pelo conhecimento humano do que pela ação do Espírito Santo e eu tenho percebido que muitos pregadores também têm aberto mão da de alguns princípios por exemplo a inerrância das escrituras né o que que você considera como pregador o que que o pregador jamais pode abrir mão quando vai proclamar a mensagem é eu coloco no livro assim de maneira não muito extensa quais são os pressupostos teológicos que devem preceder a pregação entre eles eu vou citar alguns assim mas tem outros também mas primeiro é crer que as escrituras que a Bíblia é a palavra de Deus como dizia um antigo professor do seminário de Campinas já falecido há muito tempo é fato que a Bíblia é a mãe de todas as heresias porque todo mundo inventa uma história e fala que é uma Bíblia mas a palavra a Bíblia é a palavra de Deus então a palavra de Deus é a fonte do conteúdo da minha mensagem segundo princípio é que Deus é a razão da pregação não sou eu porque ele é um Deus que fala continua falando através da sua palavra esse é um outro princípio que a gente não pode terceiro princípio que existe uma relação estreita entre o Espírito Santo e a pregação nós dependemos da ação do Espírito Santo então isso também é fundamental a gente não pode abrir mão disso terceiro um outro pensando naquilo na ideia de que Deus é a razão da pregação eu também diria que Deus ele é o protagonista da sua palavra então se você pregar tendo isso em mente que a palavra determina a mensagem que a palavra que a Bíblia é a palavra de Deus Deus é o protagonista ele é a razão da pregação a gente se coloca no lugar da gente de servos da palavra isso a gente não pode abrir mão nós estamos para servir a palavra agora se você acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus eu não estou falando aqui de você ter divergências e interpretação de textos eu estou dizendo você não acreditar que Deus se revelou de maneira especial na teologia a gente aprende que Deus tem a revelação natural a revelação especial a revelação especial de Deus a gente vive um tempo onde está acontecendo muitos ruídos na nossa pregação seja pela postura dos pregadores em relação aos temas da sociedade seja pelos próprios membros que estão presos nessas questões políticas ideológicas essa polarização que muitas vezes a gente tem vivido ao longo dos últimos anos como é que um pregador ele pode distanciar-se desses ruídos e fazer luz aquilo que as escrituras dizem sem deixar ser levado pelos ruídos da sociedade contemporânea uma pergunta difícil assim é uma tese de mestrado o fato é que infelizmente a gente a gente vive vivemos dias difíceis hoje na sociedade a gente vive uma cultura que eu chamo de cultura dos haters do ódio se você é uma pessoa pública como um pastor é uma pessoa pública seja mesmo que você seja uma pessoa só que está nas redes sociais você vai perceber logo isso se você falar numa rede social postar eu amo o meu pai e você é uma pessoa pública você vai receber comentários de haters dizendo que você é sexista por que você não mencionou a sua mãe basta você entrar em qualquer vídeo de youtube live e ler os comentários do lado as pessoas são elas 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 demonstram essa necessidade de destruir e questionar quando teve as eleições agora eu procurei tomar muito cuidado com o que eu falava nas eleições que teve lá o resultado das urnas e tinha gente revoltada do lado gente feliz do outro e no meio da igreja e eu resolvi em vez de dar uma palavra eu resolvi fazer uma oração eu escrevi uma oração pedindo paz amor perdão e a maioria disse amém mas eu comecei a receber recados assim isentão e não sei o que de pessoas que gostavam de A e pessoas gostavam de B é um negócio muito difícil né então assim mas essa ideia essa experiência ilustra bem o momento que vivemos isso significa que nós pregadores devemos estar primeiro devemos estar preparados para receber críticas principalmente quando aplicamos a palavra de Deus ao contexto político social né agora o princípio que a gente deve adotar quando a gente fala sobre questões tão sensíveis né que envolvem às vezes questões políticas ideológicas é o princípio de que nós somos servos de Deus nosso papel é promover a paz amor a justiça e não botar lenha na fogueira esse é meu princípio eu não estou dizendo que a gente não tem que questionar a injustiça sim mas uma maneira diferente dos haters se você tem uma visão bíblica sobre um fato expõe a sua visão bíblica com com assim honestidade e com respeito esse é meu conselho para os pregadores agora evita entrar em conversa que não vai levar a nada também porque é confusão eu tive eu tive uma experiência foi engraçado porque foi no dia da reforma protestante e eu fiz um texto sobre a reforma e acabei publicando o texto e alguém me procurou olha isso não é hora de você criticar a igreja católica nós estamos numa causa muito maior agora e era véspera de eleição né eu falei meu irmão não estou criticando ninguém eu estou só falando sobre a reforma é muito complicado qualquer coisa que você falar hoje pode ter certeza se você tocar nos assuntos sensíveis sexualidade identidade de gênero posição política você você vai pisar em campo minado é e você tem que pedir muita sabedoria para Deus como orientar a igreja em tempos de haters é que Deus dê graça e sabedoria você falou um pouquinho a questão que hoje nós somos muito pelo visual a questão de imagens como é que a teologia como é que a tecnologia hoje pode nos auxiliar na pregação e como equilibrar profundidade e recursos visuais no sermão eu acho que a tecnologia ela tem que estar a serviço da comunicação da palavra elas devem e podem ser usadas na medida em que elas auxiliam realmente na comunicação da mensagem algumas pessoas tem muito pé atrás com tecnologia mas se a gente pautar para trás um pouquinho eu lembro que quando nós saímos do retroprojetor para os projetores o retroprojetor quando saiu do miniógrafo para o retroprojetor do retroprojetor para os projetores já tinha gente dizia que era coisa do diabo hoje não tem nenhuma igreja que não usa um projetor para projetar então às vezes as pessoas tem muita resistência agora a tecnologia pode ser boa e pode ser ruim no caso específico da pregação eu penso assim o meu sermão tem o objetivo de projetar imagens na mente dos ouvintes o meu problema com a tecnologia é o seguinte se eu projeto um slide com uma imagem eu estou dando pronto essa imagem para os ouvintes é um recurso algumas são muito boas e ajudam mas se eu através das minhas palavras da maneira como eu escrevo da maneira como eu pronuncio eu ajudo os ouvintes a criarem as próprias imagens na mente eu acho que é muito mais efetivo eu vou dar um exemplo eu era criança eu jogava bola na rua com os meus amigos quando a gente sentava em volta de um rádio e a gente ouvia o jogo de futebol e o narrador antigo ele era muito assim poético ele escrevia o gramado as cortinas se abrindo e a gente ia visualizando então a gente pode gerar imagens sem tecnologia ou com tecnologia a questão é o uso moderado porque muita gente usa um projetor uns slides e carrega faz uma poluição visual e acaba prejudicando a comunicação então depende muito da sensibilidade eu acho que a tecnologia é útil mas a gente tem que usar com moderação use com moderação eu hoje sinceramente eu tenho usado bem poucos slides promocionais é uma demanda muito grande reparar slides eu penso prefiro reparar um texto que na hora que eu prego as pessoas consigam ver um filme passando na cabeça delas do que direcionar a imagem a imagens para que elas vejam todas iguais a mesma coisa quando eu prego eu tenho mais colocado o texto bíblico por exemplo no versículo que eu estou expondo geralmente está na tela então eu tenho usado mais para texto bíblico ou às vezes algum ponto específico então quando eu vou falar o primeiro ponto é esse aqui então parece lá no slide mas sem muitos detalhes e toda pregação ela precisa de um tema e de uma ilustração e qual é o risco ou o cuidado que a gente precisa ter ao decidir o tema e a ilustração referente a ilustração deixa eu só dar um exemplo tem uma vez que alguém foi dar o sermão de prova e ele citou uma pessoa da igreja para dar um exemplo e aí na sabatina perguntaram para ele você perguntou para essa pessoa se você poderia citá-la na sua pregação e a resposta foi não perguntei então assim qual é o risco ou o cuidado que deve ter no caso de uma ilustração vou passar pelo tema deixa você definir o que é o tema do sermão se a gente entender que o tema do sermão deve ser baseado no tema da passagem bíblica e que o tema da passagem bíblica nada mais é do que a ideia central do texto e ainda como eu já falei anteriormente como Deus ele é o protagonista da sua revelação a ideia central da passagem deve apontar para Deus então todo sermão precisa ter um tema certo? precisa ter uma ideia principal clara que aponte para Deus necessariamente o tema não precisa ser o título do sermão pode ter um título mais chamativo um título mais atraente mas o sermão tem que girar em torno de um tema que é a ideia central do texto eu costumo brincar que o tema é a razão social do sermão o título é o nome fantasia agora sobre as ilustrações eu acho o seguinte elas tudo aquilo que você coloca no sermão tem que cumprir uma função a pergunta para que eu preciso de uma ilustração qual que é o objetivo só para não deixar as pessoas dormirem só para ser engraçado ou só para não eu posso usar para tudo isso mas ela tem que ter uma função específica na teologia da pregação que eu ensino e na metodologia de pregação que eu ensino a ilustração tem como função auxiliar na aplicação das verdades bíblicas porque uma ilustração bem feita ela ajuda a mover o ouvinte de uma postura mais cognitiva uma postura mais afetiva e acolhedora agora as ilustrações existem regras a gente tem que tomar cuidado para não ser muito gráfico gráfico demais a gente tem que tomar cuidado para não não botar luz só na gente como a gente é um super herói a gente tem que tomar cuidado de não expor pessoas que são pegas de surpresas numa ilustração com certeza as ilustrações elas devem ser bem direcionadas aquilo que você está aplicando pode ser fatos perídicos pode ser amedotas pode ser uma notícia de jornal pode ser até uma parábola contemporânea que traz uma verdade de moral da história mas ela ela deve estar a serviço das aplicações do seu nome legal no seu livro você citou o professor Sidney Greidanus não sei se é assim que fala Greidanus é isso mesmo Sidney Greidanus isso e você registrou uma frase no livro dele no seu livro quer dizer que diz para 20 minutos de uma boa pregação 20 horas de estudo e preparo de fato o quanto tempo é necessário para preparar um sermão é isso é essa é a cultura americana de pregadores que que pregam uma vez por semana que às vezes tem uma equipe pastoral grande mas o princípio é o seguinte para um bom sermão você precisa dedicar tempo e esse tempo que você dedica depende muito das suas habilidades do seu conhecimento por exemplo se você vai preparar um sermão semanais no livro de Efésios e você vai fazer uma você vai gastar um bom tempo no primeiro sermão porque você vai fazer todo um trabalho de estudo com texto literário mas que vai servir para cada um dos outros sermões então os outros sermões você vai gastar um pouco menos de tempo então tudo depende mas o princípio é assim não dá para você dedicar tempo para ler o texto entender o texto em seu contexto original identificar as aplicações organizar a maneira como você vai explicar o texto e aplicar o texto encontrar ilustrações escrever o texto se preparar para pregar você não faz isso em uma hora meia hora você vai gastar se você é uma pessoa experiente uma pessoa que tem uma prática de pregação no mínimo assim se você é muito bom você vai gastar umas seis horas se você é uma pessoa assim que precisa ter um pouco mais de experiência você vai gastar dez horas doze horas depende de cada um mas o princípio é é simples não dá para sentar pegar a bíblia no colo um caderninho e meia hora preparar um sermão precisa de tempo e a jornada da pregação diz isso você não faz uma viagem você vai de jato mas aí você não aproveita a viagem você não observa se você faz uma viagem de jato você não vê nada no caminho como a pregação é uma jornada você precisa perceber cada detalhe no caminho porque esses detalhes vão ser apresentados no seu celular se você faz uma viagem de avião de Toronto para São Paulo vai demorar dez horas dentro do avião a única coisa que você vai enxergar são comissários de bordo e passageiros sentados num banco se você faz uma viagem de carro você vai demorar semanas se você vai conhecer o mar as montanhas pegou a ideia? então quanto mais rápido menos tempo você gastar no preparo menos você tem para oferecer e o Sime Guardiã foi meu professor também ah legal eu conheci pessoalmente foi meu professor me ajudou bastante também legal e para você o que é uma boa pregação e o que te traz mais alegria ao terminar a pregação e quando você prega você quer pregar para a mente ou para o coração ou para os dois? o que é uma boa pregação? uma boa pregação é uma pregação que são muitas virtudes que fazem uma pregação uma boa pregação uma delas é a pregação onde ela é bíblica que ela expõe a palavra de Deus as pessoas estão ouvindo olha eu estou aprendendo a bíblia uma boa pregação uma pregação contextualizada que fala ao ouvinte contemporâneo né uma boa pregação é a pregação que no final dela as pessoas não tem aquela pergunta básica mas para que serve isso? o que foi mesmo? uma boa pregação é uma pregação que leva as pessoas a um desconforto no bom sentido a se mexerem na cadeira entender que Deus está falando com elas elas precisam dar uma resposta qualquer outra pergunta ah você deve falar com o coração com a mente eu entendo que o ser humano é uma unidade mente coração né corpo e a mensagem ela tem que ser holística ela tem que falar com o ser humano então tem aspectos que você vai tocar na mente da pessoa com explicações mais elaboradas mas isso tem que atingir o coração tem que não estou falando de emocionalismo mas o ser humano é emoção ele tem que ele tem que se apaixonar por Deus ele tem que se apaixonar pela palavra ele tem que amar isso são emoções então a pregação ela tem que gerar esse tipo de reações nas pessoas também legal pra gente terminar estamos chegando no final aqui vou fazer um bate pronto com você pergunta rápida e resposta rápida o livro da bíblia que você mais gosta esse é difícil né depende do meu momento tem momentos que eu preciso de um salvo tem momentos que eu preciso mas se eu for escolher um eu diria atos apóstolos é o livro que você mais gosta de pregar também ou não não necessariamente é o livro que eu mais gosto de ler porque é uma revisitação é o meu chamado é a minha vocação três pregadores que você gosta de ouvir não pode ser você mesmo é olha eu vou ter que fazer uma confissão aqui eu ouço pouco pregações assim o tempo que eu vou gastar ouvindo pregações eu estou dedicando para preparar os meus sermões mas é claro às vezes você está em lugares às vezes você ouve mas três pode ser pode ser dois pode ser quatro vai pode dois estrangeiros e dois pode dois brasileiros então dois estrangeiros que quando eu escuto e só poucas vezes não vejo em frequência mas fala no coração Tim Keller e John Piper dois brasileiros que eu gosto de ouvir porque eu tenho uma relação com eles é Ricardo Agresti que é presbiteriano e Pascoal Pedagini que é um pastor batista que inclusive é primo meu nós somos primos que legal eu lembro dele pregando desde que eu era criança adolescente ele já pregava como jovem estandarista sempre esses dois sempre impactaram muito eu gosto de ouvir eu paro pra ouvir legal um livro que marcou a sua vida e a sua caminhada cristã rapaz a minha vida é longa eu já tenho 56 anos então um livro se tá um livro é difícil né mas eu tenho na minha mente assim na minha juventude um livro que me impactou profundamente de certa maneira até me direcionou para o ministério livro que eu li chamado Servo Entre os Pobres de BVD é um livro sobre um missionário que foi pra mim morar numa favela em Manila pra poder evangelizar é fantástico esse livro mexeu comigo o mais recente assim que eu lembro que fez um impacto na vida foi o o Deus Pródigo do Tim Keller foi um livro daqueles que me ajudou agora na área da pregação eu não posso deixar de citar as quatro páginas do sermão depois foi um divisor de árvores na minha compreensão sobre teologia da pregação sobre gramática homilética você pediu um eu falei três desculpa legal imagina quem é pra você a sua referência pastoral a referência é difícil porque eu tive boas referências pastorais cada pastor tem tem assim características diferentes eles vão se completando né se eu pudesse pegar todos eles e formar uma pessoa mas eu citei aqui o Ricardo da Grécia o Pascoal Piragini pra ficar com esses dois pra mim são dois pastores que eu sei que amam a igreja amam Jesus amam a pregação e são excelentes o que fazem legal qual a sua maior motivação no ministério? pessoas eu sinto prazer e alegria em ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus pessoas o que você diria pra aqueles que desejam ser um pregador da palavra? antes de tudo sejam humildes estejam sempre dispostos a aprender não achem que sabem tudo não é porque você tá num seminário estuda Grécia e o Braga que você já sabe mais que todo mundo terceiro seja você mesmo seja autêntico não tenta imitar alguém mesmo que você admire alguém você pode se sentir pode assim ser influenciado motivado inspirado mas seja você pregna as suas características pessoais seja autêntico ame a palavra e isso é uma das coisas que me motiva ajudar as pessoas no caminho que elas estão trilhando na jornada de cada uma delas legal pra terminar o que é Cristo pra você? fonte de vida Deus salvador Senhor maravilha Adrien obrigado pelo tempo de conversa obrigado por tantos ensinamentos por tantos eu diria até conselhos dividindo experiências um pouco um pouco do seu desafio daquilo que você tem feito e produzido eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas e eu tenho certeza que se aqueles que querem se aprofundar na área de pregação pode ter certeza que aqui vai achar um bom conteúdo inclusive pra poder adquirir o seu livro né antes de despedir você dá um curso de pregação inclusive tem online né não sei se você quer indicar também ah legal eu tenho dado uma tutoria fiz uma turma agora devo começar uma turma nova em março que é na escola bíblia e teologia de dascalia é só tocar no google lá escola de bíblia e teologia de dascalia e procurar tutoria a jornada da pregação é uma tutoria de 12 semanas tem 15 videoaulas tem encontros semanais ao vivo e tem um acompanhamento individualizado com cada aluno ajudando as pessoas que querem aprender a pregar a se mover do texto até o com mais facilidade quiser conhecer entra no site lá na escola de teologia de biblioteologia de dascalia maravilha obrigado obrigado pela oportunidade de comunicar isso devo começar um curso tendo uma turma fechada em março maravilha obrigado mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade Deus continue te abençoando te usando não só para ensinar novos pregadores mas também para continuar levando a mensagem do evangelho a muitas pessoas amém muito obrigado pela oportunidade Deus te abençoe também Daniel abençoe os seus espectadores a sua igreja a sua família Deus abençoe amém e se você que nos assistiu até aqui gostou desse conteúdo se você foi abençoado te faço um convite se inscreva no canal deixa seu like comenta isso ajuda a divulgar o conteúdo desse podcast a levar o conteúdo dessa conversa a mais pessoas e também abençoar então se você gostou te peço para você nos ajudar e eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar ainda mais longe Deus te abençoe obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos no próximo episódio se assim Deus permitir um grande abraço e até mais tchau tchau tchau